Apareceu Pode Eu vou ler uma poesia de Janderson Cunha Antologia Aliás, não é do Janderson Cunha não Eu vou ler uma poesia da Antologia Quarta Da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro Estão aqui duas representantes A Bettina Marcondi e a Ivanine Versucci Eu abri aqui na página 17 Chuva e lágrimas no ônibus, 212 Seus olhos naquela manhã estavam tão nublados quanto o céu Marejados de lágrimas amargas como o pé Com dificuldades enxergava o pentejar da chuva mansa No explodir de densa nuvem Numa mágoa contínua, incandida E passando vidros do coletivo de veículos A paisagem lá fora se escondera Chuva e lágrimas não paravam de cair Rolavam pela paz, pelos vidros Ambas suavizavam limítrofes sofrimentos Atenuando, diluindo, ressentimentos Brotavam sufocadas, cada qual extravasando sua dor Na esperança do amante Da terra e almas lavadas com pássaros enrevoados Esperando do renascer de novas vidas Sem mágoas No explodir e romper de bolsas d'águas Que admirariam novas paisagens Inclusas Que nasceriam coloridas em novas viagens Do ônibus dos 112 Autora Dalva Saldo Da Academia Nacional do Poeta Do Portal do Poeta Brasileiro Campinas Obrigado Obrigada pela atenção No vermelho? No vermelho